A gente espera que a LED possa melhorar cada vez mais. Nos últimos quatro anos tivemos algumas mudanças significativas. A mais visível é a mudança física das instalações, mas com mais transparência, com mais participação, com autonomia dos mandatos e a gente quer que cada vez melhore mais. Eu acho que até aqui avançamos muito e a Assembleia do Estado do Rio de Janeiro sempre foi vanguarda. Foi a primeira a acabar com o Getom, foi a primeira a acabar com o voto secreto. Então a gente espera que a gente já alcançou até aqui, que a gente não retroaja, e sim melhore cada vez mais com transparência, com economia e fazendo o melhor para a população fluminense. Legenda Adriana Zanotto